Pega o telefone pra te ligar, tá dando ligação ocupada Vou mandar mensagem no nosso site, responde logo o nosso WhatsApp E vamos poder só pra te chamar do vídeo Dorme até o lance escandido Os seus pais não descobri, não adianta Tô de pitbull, de naquilo perto As mina vem, vem, vem com animais e pegando As quer namorar, mas eu não quero namorar Quero curtir a vida, vou rolar Tô aproveitando para dar momento A terra aparecer e mandar montar Quero curtir a vida, mas eu não quero perder Quero curtir a vida, mas eu não quero perder Mais um, eu não sei Pega o telefone pra te ligar, tá dando ligação ocupada Vou mandar mensagem no WhatsApp, responde logo o nosso WhatsApp E vamos poder só pra te chamar do vídeo Dorme até o lance escondido Os seus pais não descobri, não adianta Tô de pitbull, de naquilo perto As mina vem, vem, vem com animais e pegando As quer namorar, mas eu não quero namorar Quero curtir a vida, vou rolar Tô aproveitando para dar momento A terra aparecer e mandar morar Mais uma, Yonice, Life Escondido Tô aproveitando para dar momento A terra aparecer e mandar morar